Reggae da Jantiga E a galera lá em cima Batendo na bombinha na mão Vai, 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 vai E a luz de barrenado Estou bem viver em âmbito consagrado A bolsa lá, o vento saudável Viva a luz da sagrada A ria da balona Estou bem viver em âmbito A razão só se lembra Soberana da sociedade Queimado pelos esponetes E a dor não foi considerada Um verdadeiro bem-gente Que levava sua pena a bailar E se tornasse a zarabiz Se integra a cultura magas A sabão no rio Alastrando-se pelo Brasil Soberana da falar Parte, lugar, toda a nação Merindo os povos pra missão E os motivos Foram vencidos pela invenção E se tornasse a dor E se tornassem Yeah, ce que é ar perseg Nabbuja Yeah, ce que é ar persegなる E se tornassem Malacascar Ir a ir a luar Vanacuscá Ir a ir a ...? Dobs Na cascá Ir a ir a Huob E vive o pelo pelo rio Patrimônio da humanidade Pelorinho, pelorinho Pouco da vida e negra as pernas Prontas e manifestações Manchou louco contra a partagem Juntamente com Manacascar Enfocando e contando Liberdade a enar E aí, se que era Vá, 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 se que era Manacascar, irá, irá Do amor, Manacascar Irá, irá, do amor, Manacascar Irá, irá, do amor, Manacascar Irá, irá, do amor Ayer Manacascar, não é bom Ayer Os homens fugiris Manacascar, eu disse Ayer Manacascar, não é bom Ayer Os homens fugiris Manacascar, é Se que era Manacascar, não é bom Manacascar, não é bom Ayer Manacascar, não é bom 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL